Oi gente, tudo bem? Hoje trouxe pra vocês um lançamento da Maria Glamurosa, é o Loira Poderosa Gente, esse aqui é um lançamento da Maria Glamurosa, o Loira Poderosa, é um matizador e eu tô super encantada com ele porque ele é um produto que não chumba, gente, o cabelo você massageia esse produto no cabelo, no cabelo que vocês vão ver eu deixei de 15 a 20 minutos mais ou menos fez uma super matização, nenhum efeito de roxo, nenhum efeito de cinza ele desamarelou o cabelo, tirou bem o amarelo, sem deixar aquele efeito escuro, aquele efeito chumbado que muita gente não gosta, eu gosto, mas tem muita gente que não gosta, a maioria não gosta então é um produto ideal pra você ter na sua casa, o produto tem ação a partir de 3 minutos então 3 minutos massageando, você já começa a ver a matização do cabelo e aí você vai massageando e a olho você vai vendo a cor que você quer deixar, o tom que ele já matizou e aí você enxágua e finaliza como desejado o produto também tem um blend de vitaminas hidratantes, ele traz ultra brilho e tem proteção UV olha que legal, eu fiz todo o processo no cabelo sem fazer tratamento eu lavei o cabelo com shampoo, apliquei o matizador, fui massageando até atingir o tom que eu queria e eu enxaguei o cabelo e não fiz tratamento, porque o cabelo ficou super macio, super sedoso vocês vão estar vendo no vídeo como ele ficou soltinho depois na finalização então ele nem precisou fazer nenhum tipo de tratamento, tá? eu vou mostrar aqui pra vocês a cor do produto, olha, não sei se vai dar pra ver olha, mas ele é um azul, ele não chega a ser aquele roxão nem preto, ele é um azul talvez por isso ele não consegue, não tem força pra chumbar o cabelo o que é super legal pra você ter em casa, muita gente tem medo de comprar matizador e passar no cabelo porque chumba, eu já recebi várias clientes com o cabelo chumbado aqui pra eu socorrer então assim, pra você ter na sua casa um produto desse é maravilhoso e eu vou mostrar pra vocês o vídeo, vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se você gostou, se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo para que mais pessoas Possam estar conhecendo o nosso canal Um super beijo para vocês Até o próximo, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau